Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito do compressor 12 volts para abastecimento de carabinas de PCP. Já faz dois anos que a gente vem acompanhando esse compressor, a fabricação. Antigamente ele era refrigerado a água, hoje ele é refrigerado a ar. Então eu vou fazer um vídeo, tipo um vídeo manual. Inicialmente é um compressor muito compacto, vocês tem uma noção, ele tem 20 centímetros de comprimento, tem 16 de largura e tem 12 de altura. É muito compacto e é muito leve, pesa menos 5 quilos. Compressor bem compacto e específico para abastecer carabinas de PCP. Ele abastece as carabinas de PCP com tranquilidade, com extrema eficiência, não tem dor de cabeça nenhuma em utilizar esse compressor. Voltagem. Ele é um compressor de 12 volts para você utilizar o seu carro para abastecer a sua carabina de PCP. Você vai falar assim, mas eu posso usar no 110 volts ou no 220 volts? Pode, porém você precisa ter uma fonte chaveada de 50 amperes com 600 watts. E você vai poder utilizar tanto no 110 volts quanto no 220 volts. A restrição é, tem que ser de 50 amperes e tem que ser de 600 watts para você utilizar o compressor na rede elétrica. Nós não fornecemos isso, porém a especificação do conversor ou na fonte chaveada já está descrito para vocês. Acho que em lojas especiais, esse vai achar por 100 reais. O preço é acessível, não é caro, tá? Esse produto é exclusivo e apenas para carabinas de PCP com cilindro de no máximo 500 cc. Passou de 500 cc? Esquece. Por quê? Vou explicar. Olha o tamanho desse compressor. É um compressor extremamente compacto. Você quer encher cilindro de escuba, você quer encher outra coisa? Esquece. Tem que comprar um compressor profissional para encher cilindro de escuba, para encher carabinas que tem mais de meio litro de ar. Então, isso aqui, máximo meio litro. Eu acho que a maioria das carabinas no Brasil, no máximo é meio litro de ar, comprimento que vai ter. Como, por exemplo, a Sumatra, Game Power, Ebonix e algumas outras aí. Então, vai atender tranquilamente. Como a gente já acompanha esse produto, a gente já sabe que ele funciona. Nós já tínhamos um outro refrigerado a água, que nós já utilizamos e tal, mas esse veio para suprir qualquer tipo de necessidade, por ser extremamente compacto, não precisar carregar água. No momento, você pega o compressor e vai lá para onde você quer. Ele é refrigerado a ar. Vocês vão ver que tem dois botões aqui. Um botão é da ventoinha, é da refrigeração, é para você manter o compressor refrigerado. O outro botão é para você ligar o compressor. Vamos falar o que acompanha com ele. Dois cabos, o positivo e o negativo. A mangueira, está aqui a mangueira. Essa mangueira é uma mangueira microbória de 6.000 libras, ou aproximadamente 400 bar. Tem um manômetro aqui, dois engates rápidos fêmea, e aqui a Amnesty Store. É uma mangueira de aproximadamente 58 centímetros. É só isso. Agora vamos falar a respeito de manutenção. Esse compressor nada mais é que uma bomba manual reduzida. Então é desse tamanho, bem pequenininho. Só que na verdade não é manual, porque ela é morrida a eletricidade, 12 volts. É só trocar o ringue. Então se tiver algum problema de não dar mais compressão, é trocar o ringue igual a uma bomba manual. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. O que acontece que eu vou explicar aqui para vocês. Quais são as restrições desse compressor? Primeira coisa é a temperatura. Por isso que ele tem esse termômetro aqui. Esse compressor não pode passar de 90 graus Celsius. Lá dentro, o pistão de terceiro estágio, que é o pistão mais fino, que comprime em alta pressão, já deve estar em aproximadamente 300 graus Celsius. Com 350 graus Celsius, já começa a danificar os o-rings. Esses o-rings de borracha, ou de vitão de alta temperatura, já começa a se desgastar tudo, já começa a danificar tudo. Então, chegou em 90 graus Celsius, você deve desligar o compressor. Onde é que desliga o compressor? É aqui, ó. E deixa a ventoinha ligada para gerar o sistema aqui. A partir do momento que ele chegou em 60 graus Celsius, você pode voltar a ligar o compressor. Chegou em 90 de novo, desliga, espera baixar. Essa é a principal restrição desse compressor. Não pode deixar ele passar de 90 graus Celsius, porque você já vai estar no limite da temperatura de trabalho dos o-rings. O desgaste, o rimaduro é muito grande. Outra coisa é a respeito do tempo de funcionamento. Esse compressor não pode passar de 20 minutos funcionando, porque ele é super compacto. Então, você tem que trabalhar no máximo com ele até 20 minutos, senão a fiação dele começa a sobreaquecer. Porque ele está fazendo uma força muito grande. Chegou, deu 20 minutos, está funcionando ali, não encheu a carabina ou não fez o que você queria, desliga o compressor e deixa a ventoinha ligada. A limitação dele é 20 minutos trabalhando. Outra coisa é a pressão. Quando ele chega em 200 bares, você vai reparar que a temperatura vai subir muito rápido. Porque o ar comprimido, a temperatura dele aumenta muito. Então, ele é feito para trabalhar no máximo até 250 bares. Provavelmente, você vai ter que fazer uma parada no compressor, para que ele resfrie, para você depois voltar a encher até 250 bares. Então, também a limitação dele é 250 bares. Não pode passar disso, porque acima de 250 bares, todo o sistema de bombeamento literalmente vai estourar o ringue, vai queimar ou vai fazer alguma coisa a respeito. Isso é uma das coisas também que você tem que respeitar. Se o compressor estiver em 30 graus Celsius, agora está em 27. O compressor estando com 30 graus, e a carabina estando com 100 bares, ela vai chegar em 200 bares em aproximadamente 6 ou 7 minutos. Vai estar com 88, 89 graus Celsius. E foi bem pensado isso, porque ele vai chegar nessa temperatura, e já está a carabina cheia. Você só desliga o compressor, deixa a ventoinha ligada. Esfriou lá 60, 55 graus Celsius, você pode desligar a ventoinha. Outra coisa, se for abastecer a carabina no carro, sempre o carro tem que estar ligado. Porque, na verdade, não é a bateria que está mandando energia para o compressor, mas sim o alternador do carro. Tanto é que, quando você desliga o carro, a velocidade do compressor diminui. Então, se ela preencher em 6, 7 minutos, ele vai demorar 10, 15. E eu acredito que ele vai atender vocês aí, vai tirar algumas dúvidas. E se vocês tiverem mais dúvidas aí, deixe inscrito aqui, e a gente vai responder em próximos vídeos. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho